Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Mente Saudável. Gostaria de convidar você hoje a pensar como que você lida com os seus erros. É uma abordagem muito frequente aqui no consultório, porque muita gente fica tão ligada ao passado, tão atrelado a seus erros, as suas escolhas, a maneira que conduziu determinada situação, que se esquece de discutir o presente e planejar o futuro. Essa é uma característica muito comum da sociedade latina, que é discutir o passado com a intenção de mudá-lo. Ah, por que fez isso? Se não tivesse feito daquele jeito, teria acontecido daquele outro? E a coisa fica ali discutindo, para usar um termo muito clichê, discutindo o sexo dos anjos, enquanto a gente poderia estar colocando muito mais energia em como planejar o futuro, em como fazer melhor, em como mudar o rumo das coisas e não discutir o rumo que as coisas tiveram lá atrás. Então, nesse período aí de quarentena, muita gente pode estar pensando, poxa, por que não guardou dinheiro? Por que não fez determinado investimento? Por que não investiu em uma tecnologia diferente? Esquece! Ninguém estava pensando, ninguém estava esperando uma sacolejada dessa, igual nós tivemos nos últimos quatro, cinco meses aí. Então, está na hora de parar de discutir o passado, olhar para frente, sem sintomas ansiosos, sem chorar o leite derramado, sem sintomas depressivos, e ver o que acontece. Nós temos aí uma série de experiências que a gente pode adquirir, que a gente pode absorver. Felizmente, nós estamos num período que o conhecimento é infinito e praticamente gratuito para a gente poder aprender a fazer melhor. Fazendo melhor, olhando para o futuro, com planejamento, com deliberação, com vontade de acertar, a chance de você desenvolver sintomas ansiosos é muito menor. E parar de olhar para o passado, lamentar o passado, discutir o passado com a intenção de mudá-lo, a chance de você desenvolver sintomas depressivos também vai ser muito menor. Então, a gente precisa de serenidade, a gente precisa de lucidez, não é fácil. Sintomas ansiosos, sintomas depressivos vem muitas vezes independentemente da nossa força de vontade, mas, como a gente sempre fala, daquele tripé do raciocínio do psiquiatra, genética, psicologia e ambiente, vamos tentar mudar o ambiente, vamos tentar fazer com que o ambiente favoreça a nossa criatividade, favoreça que essa energia que a gente tem seja colocada a nosso serviço e não seja usada pelo nosso psiquismo de uma maneira para nos paralisar. E é o recado de hoje. Espero que a gente esteja, saia mais forte disso, saia com a percepção de que a gente tem muito mais capacidade de mudar o ambiente, de planejar o futuro, de se colocar num contexto mais saudável do que a gente pensa. recorrer a discutir o passado com a intenção de mudá-lo, com a intenção de lamentar o que foi feito é uma válvula de escape, é uma fuga, um mecanismo de defesa muito perverso porque não nos leva a nada. O passado já está aí, já está escrito, vamos tratar de fazer melhor. Está gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal, divulgue, compartilhe, vamos fazer esse conhecimento aí, essas pílulas da rotina do consultório rodarem no YouTube, para o YouTube reconhecer o trabalho da gente. Está gostando muito do conteúdo? Visite o nosso site, metodomentesaudável.com.br, em breve teremos novas ferramentas lá para a gente interagir melhor. Muito obrigado a todos e até a próxima! Até a próxima!